E voltamos com o Vale a Pena da Pena, aqui é a Minhote. Aqui é a Marina. Hoje estamos aqui, na verdade, para fazer um anúncio com o Vale a Pena. Nós estamos num projeto com o Sesc aqui de Brasília, o Sesc da 504 Sul, que é o projeto Sci-Fi. É o Janeiro Geek. Janeiro Geek. Só que o nosso é a parte Sci-Fi, porque são os filmes dos anos 50, 60, 70 e 80, que nós vamos apresentar. O filme vai ser exibido e depois faz um debate. Exibido todas as quartas e sextas-feiras. Quartas e sextas-feiras. Já fizemos dois, Foi o Pronto Proibido e Ameaça Veio do Espaço. O Vale a Pena hoje é sobre Ameaça Veio do Espaço. Um filme de 53, com Richard Carlson e Barbara Rush, que só faziam filmes desse tipo naquela época. Só filme B. Filme B. Filme de ficção B. Filme de terror B. O que seriam esses filmes B? Filme de baixo passamento. Só que esse, eu achei que não foi tão mal feito. Normalmente, quando você vê filme B, você já vai com a cabeça de que é muito mal feitão. Mas não. Não foi não. Não foi não. O que eles não conseguiam mostrar que ficaria mal feito, eles fizeram um recurso lá que ajudou no roteiro. É claro que tem uns diálogos meio nada a ver. Tem a cena da mulher gritando sensacional. Ela grita três vezes, mas é aquele grito de terror que o último que ela gritou, o pessoal aplaudiu. Não, porque ela vai mudando, né? Tipo... E ela solta o grito. É isso. Cara, é sensacional. É sensacional. Você sabe que ela vai gritar, só que esperando... A sobrancelha vai mexendo, ela vai começar a tremer, aí o rosto vai mudando e... Sai o grito. É lindo. E a cena do telefone, né? Tipo... Aham. Claro. Pra você. É... Várias cenas assim, incríveis, sabe? Cenas incríveis. Teve uma cena que tava apagando a vela, eram três velas. Apagou a uma, apagou a outra. Quando apagou a terceira, deu dois segundos, a luz apagou. Porque era pra apagar na hora e ela apagou. Teve uma hora de um grito da mulher também. Mas não foi. Teve uma hora de um grito da mulher que ela deu um grito antes de aparecer a coisa. A parte também da nave, quando ela chega, os bichinhos se assustam, a coruja foi voar, só que a cabeça caiu. Tem umas coisas muito boas. Porque na época, as pessoas nem percebiam isso. Não, elas nem se tocavam. Hoje em dia, como a gente tem muito recurso, tem muita tecnologia, tem muito CG, as pessoas sabem. Percebem mesmo qualquer guerrinho. Hoje em dia, a gente tem um olhar mais preparado pra isso. E na época, ele era em 3D. 3D, isso que eu ia falar agora. Esse filme de terror, suspense, ficção, nessa época, nos anos 50, era tudo 3D, com aquele óculos vermelho e azul. E sabe o que é pior? Era o melhor do que hoje. Sabe por quê? Eu tenho um filme, que é o Disque M pra Matar, do Hitchcock, que é de 50 e pouco também. Eu tenho o Blu-ray dele em 3D. Aí eu olho assim, pô, mas como que o Blu-ray é em 3D do filme do Hitchcock? Aí eu coloquei pra assistir. É incrível. Um filme que não tem nada de efeito especial, não tem nada de nave voando. Tá numa sala. E você vê o 3D perfeito como deveria ser no cinema. E que não é. E que não é. Porque hoje em dia, a pessoa usa o 3D só pra deixar a imagem mais bonita. É. Não é. Com profundidade, essas coisas assim. Uma coisa que eu acho muito interessante é que, mesmo com pouco orçamento, com pouca tecnologia e poucos recursos, eles conseguiram fazer um ET diferente do que aquele só pegar uma pessoa e deixar ela magrela, assim, do que você imagina. Eles fizeram realmente uma forma alienígena diferente, muito diferente do que seria comum pros humanos. Tanto que ele comenta, você não aguentaria me ver. Com isso, ele conseguiu dar essa sensação de monstro mesmo. O robô do alienígena ficou muito bem feito. Apesar de que, tipo, obviamente, eles não mostram a parte de trás. É só o rosto dele. Mas também, né? Tá rapido demais. Curioso também, porque muita coisa que a gente vê hoje foi baseada nesse filme. Doctor Who pegou muita coisa desse filme também pra fazer os monstros dele. Simpsons. Simpsons? Aquele alienígena do Simpsons. Esse que você tá pensando. É esse. É um filme que, assim, não é aquele filme essencial pra você ver. Não é isso. É porque... É um filme que, pra você ter curiosidade, foi um pequeno. Mora em 12. Você tem que ver a curiosidade, que é um tempo, assim, livre. Veja. É interessante ver esses filmes antigos. E a gente quer convidar o povo daqui de Brasília, que assiste o Vale a Pena, pra ir nos outros filmes. No dia 19 de janeiro, vamos ter Os Malditos. Depois vamos ter O Planeta dos Vampiros. Fuga do Século XXIII, que você ouviu quando era criança. Já é ano 70. E Eles Vivem, que é um filme de ficção meio terror dos anos 80, que eu já vi também. Apareça lá. Tenho certeza que você vai gostar. Na hora do filme, aquela coisa bem ridícula, a gente sacaneia, o pessoal gritando, aplaudindo, rindo. Vai ser uma diversão. Apareça lá que vocês vão gostar. A partir das 8 horas da noite, duas próximas semanas. Qual a nota pro ameaça que veio do espaço? Eu vou ficar no 4 e meio. 4 e meio? 4 e meio. Eu me diverti muito. Me diverti muito com o filme. Fiquei bem surpresa. É até uma dica, porque eu já vi muita gente falar que não tem paciência pra filme antigo. É. Pra ritmo de filme antigo. Mas dá uma chance pra esses filmes. Claro. Você pode ver que vai ser mais divertido do que você pensa. Olha só. Isso aí foi o que a gente tava querendo fazer há muito tempo. Desde a época do Jurassic, a gente queria fazer coisa assim. Botar a gente no cinema pra apresentar, pra debater, essas coisas todas. O primeiro passo tá aí. Só que a gente precisa de vocês. Botar a sala pra poder continuar. Imagina a gente fazer uma amostra aí de Volta pro Futuro. Depois tem uns anéis, os talós, debater, brincar, ver com a galera. É a melhor coisa que tem. Tá bom? Então apareçam lá que vocês vão gostar. Eu fico no 3 e meio. Então é isso. Nos encontramos lá. Conto com vocês. Beleza? A gente se vê lá. Tchau. 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 Tchau.